Canal Brega Exclusive Camila ims Calma Se tuрал tesão Acalma o coração Bem devagar de meصita Calma Se tuрал tesão Acalma o coração Bem devagar de meصita Calma Se tu assalma Salma Calma, 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 bem devagar que me excita Calma, cê que tu tá com tesão Acalma o coração, bem devagar que me excita Ela ligou do WhatsApp e disse que hoje tem maldade É que hoje tem festinha, pediu pra brotar na base Chamou umas amiguinha pra fazer a sacanagem Deu muito apressada pra matar sua saudade Calma, 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 cê que tu tá com tesão Acalma o coração, bem devagar que me excita Calma, cê que tu tá com tesão Acalma o coração, bem devagar que me excita Calma, cê que tu tá com tesão Salma, salma, calma, 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 calma Calma, cê que tu tá com tesão Acalma o coração, bem devagar que me excita Calma, 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 calma Amém.